Pessoal, essa parte aqui é a parte mais fácil, vamos dizer assim. Eu vou usar essa chave aqui de celular pra ela encaixar aqui pra mim poder levantar. Lembrando, tome cuidado pra não escapar a chave. Se você romper uma trilha dessa, aí a dor de cabeça vai ser maior, entendeu? Então vamos lá. Ó, devagar aqui, ó. Você encaixa aqui, ó. Aí, pessoal, tirou a trava. Lembrando, pessoal, cuidado, que é ponto agudo. Se você romper algum terminal desse daqui ou riscar uma trilha dessa, aí você vai ter muito mais trabalho, você vai gastar muito mais, tá bom? Antes de tirar aqui o dissipador aqui, ó, vamos forrar a mesa aqui, ó, pra colocar a placa aqui em cima, certo? Ó, você tirou aqui, ó, vamos tirar o dissipador aqui, ó. O dissipador, ele tem um fiozinho aqui, ó, e você vem aqui, ó, só puxar ele aqui, ó, com uma travinha aqui, ó. Puxou, saiu o dissipador. Pasta térmica já não tem aquela umidade, já não tem, não tá funcionando mais, certo? E é isso daí. E outra dica aqui, pessoal, é... A gente vai fazer a troca da pasta térmica. Outra dica aqui, se cair um raio na sua casa, O que danifica mais no raio é essa pecinha aqui, pessoal. Essa pecinha aqui, ela... Ela responde aqui pelo... Pelo cabo de rede, né? Aí o videogame fica desligando, avisando que tem alguma coisa errada. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui trocar a pasta térmica. Tchau. 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 Tchau.